Música Rodrigo Nascimento, Dereck Silva, Jorge Vides, Paulo André e Vitor Hugo. Esse é o quarteto fantástico que na verdade é composto de 5 atletas do Brasil que foi campeão mundial do revezamento 4x100 masculino no estádio de Okahoma no Japão. Eles marcaram 38,5 segundos, 2 centésimos a menos do que a equipe americana. Os atletas que são integrantes do programa Atletas de Alto Rendimento criado em 2008 pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério do Esporte receberam os cumprimentos do ministro da Defesa Fernando Azevedo pela grande conquista. Um resultado realmente fantástico. A medalha de ouro nesse campeonato mundial de revezamento é inédita. Isso vem por um trabalho feito pela Confederação Brasileira, pelos clubes e pelo programa de alto rendimento das Forças Armadas. A maioria dos atletas ali são integrantes atualmente das Forças Armadas, da Marinha, Exército e Força Aérea. Os brasileiros fizeram a melhor marca do ano na categoria. Além disso, o resultado também é histórico por ser o primeiro ouro do Brasil. Foi muito gratificante pelo fato de a gente ficar um mês fora de casa, longe dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas foi em pó do Brasil e conseguimos conquistar essa medalha. Foi isso tudo que nós passamos, valeu a pena. Então só tenho a agradecer a Deus e a todos que torceram por nós. Foram muitos desafios e é muito prazeroso trazer esse ouro inédito para o Brasil. O projeto também rendeu bons frutos nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O Ministério da Defesa ultrapassou as metas estabelecidas ao classificar 145 atletas militares para integrarem as seleções olímpicas e conquistar 13 medalhas das 19 obtidas pelo time Brasil. Os números foram superiores a Londres em 2012. O programa trabalha em apoio ao Comitê Olímpico Brasileiro, às confederações esportivas, aos clubes e com o Ministério da Cidadania por intermédio da Secretaria Especial do Esporte. Então é um programa que nessa parceria com esses entes que eu comentei, ele visa fomentar o desporto nacional, estimulando atletas que por seu mérito ingressam no quadro de alto rendimento das Forças Armadas e ao mesmo tempo, paralelamente, ele trabalha também reforçando o desporto militar. A meta do quarteto agora são os Jogos Mundiais Militares de 2019 na China e os Jogos Olímpicos de 2020 no Japão. Nós temos nossos objetivos individuais, porém a nossa realidade hoje é o revisamento, tanto que conseguimos essa medalha inédita, então vamos trabalhar bem em cima disso para continuar trazendo a medalha nessas três competições que são importantíssimas. No feminino, o Brasil ficou com a quarta colocação. Ana Carolina Azevedo, Lohane Martins, Franciella Krasuck e Vitória Rosa fizeram 43,75 segundos, pouco atrás da Alemanha, que ficou com o bronze. Estar ali com as meninas foi sensacional, um momento inesquecível, né? Saímos de láteis porque a gente podia pegar a medalha, mas ao mesmo tempo a missão cumprida que a gente classificou, revisando 4% mundial de torre. Obrigado.